Foram 22 dias de trabalho intenso para conseguir entregar a obra da ponte provisória na MG 170, que liga as cidades de Lagoa da Prata e Moema. Ela foi construída ao lado da ponte principal, que está interditada desde o final do ano passado. Quando a gente percebeu que o DR não viria fazer a ponte que está interditada hoje, a gente teve que unir as nossas forças aqui. O município de Lagoa da Prata, o município de Moema, junto com as empresas, principalmente em Barea e a Raizem, que fizeram a ponte bem reforçada, mais de 600 caminhões de terra, material madeira cara e resistente, para poder aguentar o tráfego aqui, que é um tráfego bem pesado. Segundo a Prefeitura, foram investidos cerca de 250 mil reais para a construção da ponte provisória. Desde que a ponte principal foi interditada, para conseguir acessar a BR-262, os motoristas precisavam fazer um desvio de 12 quilômetros por uma estrada de terra. Eu trabalho todos os dias em Lagoa da Prata, moro em Moema, e nossa, estava muito difícil mesmo, de estar passando desvio, cheguei a ficar atolada lá em dias de chuva, à noite. E o preço do petróleo também está só gastando cada vez mais, né? No final de 2021, foram identificados danos na estrutura da ponte que passa sobre o rio Jacaré. Segundo o DR, o projeto de engenharia está em fase de elaboração. Eu fui no DR antes da ponte ser interditada, quando a gente percebeu que ela estava já danificada. Veio essas fortes chuvas do mês de janeiro, né? Ela passou a ser interditada ali naquele momento, e desde então a gente sempre cobra, colocamos alguns deputados também para ajudar a cobrar, e a resposta sempre é a mesma. Está caminhando, vai dar certo, o projeto está em andamento, mas até agora nada se efetivou. Enquanto a ponte provisória não recebe a devida sinalização, os motoristas precisam redobrar a atenção ao passar por aqui. Fica muito perigoso se caso vier uma pessoa aqui à noite, sem sinalização, sem os cavaletes, indicando o desvio, indicando também a velocidade, para poder ter mais cuidado, é sujeito a pessoa passar direto e ir direto nas pedras que tem na ponte antiga. A sinalização tem que ser do DR, na sinalização oficial. E disseram que seria hoje na parte da manhã, e até agora não chegou, mas estamos continuando cobrando do jeito que a gente cobra, que a ponte principal seja refeita o mais rápido possível.